Mófim que tá lá, barói de parlavão 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 POR FILEI O que você não muda O que é esse mundo, meu irmão muda Na verdadeira, meu irmão é o senhor Dângressão que o zorão é, oi está, oi está Dângressão que o zorão é, oi está, oi está O senhor está, vindo, eu barato em 1.1 É, 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 é екoltão, vamos, 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 vamos Belpoli bambi mo biongé Ai zilfad xilučor, tamo mi zilfad xilučor Zilfad xilučor, tamo mi zilfad xilučor Pojoni sari zilfite maidoni shikor Pojoni sari zilfite maidoni shikor Alpaskiva maidoni tu oiala bakanor Orzu'u bakanakara, bivira balkanor Pumasa, hey! Šta bachaino zanin, tui mubarak shum Eh, bale! Emo međuzare, ija memo nade Eno alamo pir, jovidame mo nade Dar ayni jubani nazare, vamo vikang Dnia kuzaran azi, hemieš memo nade Gajera či? Evo'i bakanakara! Bale, bale! Evo'i bakanakara! Evo'i bakanakara! Ivo'i bakanare, bule, bali! Evo'i bakanakara! Tako so seveda, vedite lepra